E não poder tocar, o que adianta ter ouvido e não escutar O que adianta ter o ouro e não se ouviu lá Aleluia E adianta ter os erros e não respirar Ver a sua volta com os aromas e não respirar Receber o nome de Deus, porém não estar O meu Deus, te convidando ao som da dor É muito forte o toque de emoção Entender a Deus ouvido hoje pra me escutar O meu Deus, ninguém consegue me entender Se Ele não quiser aparecer Mas Seu povo vai entender que veio a silêncio E Ele está aqui É hora dele aqui É hora dele aqui Tua resposta é tudo Não há E tudo que a gente vai achar É hora dele aqui E Ele está aqui É hora dele 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 aqui E adianta ter os olhos e não enxergar Ter a sua volta com os aromas E não vestirá E esse tempo não me enxerga Monto está Ele pratica a vida dessa noite neste lugar Adore com o teu Deus Que sobe mesmo a mão da dor É muito forte o toque de voção Vem que na seu corpo ele não sabe Ele não sabe o meu Deus Ninguém consegue nele ser o meu Deus Se ele não quiser agradecer É que eu posso exercer o meu Deus Oh glória Tem glória dele a mim Tem cheiro dele a mim Uma resposta é como o seu lugar Que todo o que me tira está pelo meu comido A questão é que ele está aqui Tem glória dele a mim Guarda aqui pra mim A presença de ti vai me encher de pensar E você vai me encher de pensar Por quê? Tem que falar o tempo E ver o mundo Que hoje vai não vai E hoje vai não vai E onde vai, 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 não vai E o trival da mar, e o trival da mar E o trival da mar E o trival da mar E o trival da mar, e o trival da mar E o trival da mar, e o trival da mar E o trival da mar, e o trival da mar E o trival da mar, e o trival da mar E o trival da mar, e o trival da mar E o trival da mar, e o trival da mar E o trival da mar, e o trival da mar E o trival da mar, e o trival da mar E o trival da mar, e o trival da mar E o trival da mar, e o trival da mar E o trival da mar, e o trival da mar E o trival da mar, e o trival da mar Essa mentira irá se lutar E não reconhecer Terá de morrer E só há um beijo E só há um beijo E não tem mal de sobrar Não chega na praça E não tem mal de sobrar E não tem mal de sobrar Te peço, te peço E não tem mal de sobrar 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 Aleluia! A espada é a vida da tristeza do outro